Estar no mundo, tem pessoas que têm ilusões, né? É claro que como professor, eu sempre vou apostar e vou tentar procurar fazer a minha parte para a educação crítica, emancipatória, para a percepção das opressões, dos preconceitos. Mas dizer, com 42 anos, que eu vou pegar uma varinha de condão, ou que a educação vai ser uma varinha de condão, e ela vai transfigurar a violência brutalmente constitutiva do ser humano, gente, períodos de paz, e nós não estamos mais em período de paz, bom, na verdade, quem mora nas periferias do Brasil ficaria até ofendido comigo se eu falar em período de paz no Brasil. Porque o fascismo sempre esteve presente contra as pessoas que moram em comunidades pobres no Brasil. Ali sempre houve ditadura militar, nunca houve Constituição de 88, e aí